Então, hoje eu vou fazer uma apresentação de certos pensamentos, certos acontecimentos que aconteceu em relação, por exemplo, a essas coisas que aconteceu na minha vida, por exemplo. O que você acha, por exemplo, de certos tipos de pessoa? Vou ser sincero, desde criança, eu já vi vários tipos de pessoa bonita, já vi gente boa com várias pessoas, várias pessoas eram interessantes, por mais esquisito que seja pessoa, a pessoa era interessante. Mas vou ser bem sincero mesmo, sabe quando você vê aquela pessoa de cabelo cacheado? Tem cabelo cacheado muito bonito, tem pessoa de cabelo cacheado muito bonito, apesar que eu gosto mesmo de cabelo liso, sinto muito, mas na realidade, nota 10, em comparação, cabelo liso é nota 10. Apesar de tudo, a vida é complicada, porque tem pessoas de cabelo cacheado, que além do cabelo cacheado às vezes é bonito, às vezes também é estranho, muito estranho. Ainda às vezes precisa mais ver que a pessoa cabelo liso. Apesar de que realmente o que eu dou nota 10 e eu gosto mesmo é só cabelo liso. Aí a pessoa fala assim, então você gosta de europeu, oi, oi. Não, eu sou inteligente, sou brasileiro, eu sou inteligente, sou vegetariano e vegetariano é inteligente. Gente, eu sei que, eu sei que estou falando isso só para tirar sal, mas estou tirando sal mesmo. Realmente eu gosto de cabelo liso e cabelo escuro. É exatamente isso, eu gosto de cabelo escuro. Cabelo liso e cabelo escuro. Aí a pessoa fala assim, mas o que você acha? Eu já vi várias pessoas estranhas, mas a pessoa é gente boa, inteligente, jovem, saudável. Como eu fui lá na Dom Bosco em 98, 1998. Eu vi uma pessoa que é meio estranha, assim, que cabelo parecia aquela boneca em milha, só que ela é meio gandarilhona, assim. Ela é inteligente. Mas se você for parar para pensar, se você me for sincero mesmo, não é o tipo de pessoa que você fala, nossa, realmente é o tipo de pessoa que eu falo, nossa, essa pessoa, eu quero todas as fotografias da pessoa, eu quero colocar todas as fotos dela no meu pendrive, o cabelo dela é linda, maravilhosa, parece a boneca mais luxuosa e cheirosa e espiritual que você pode dizer. Claro que não, né? Eu vou ser bem sincero, eu vou ser bem sincero. E vou ser bem sincero, apesar de, realmente, você encontrar várias pessoas inteligentes, várias pessoas legais, realmente tem várias pessoas esquisitas. Aí eu falo, então por que são no Brasil? Não, eu sempre gostei do Brasil, sempre achei muita pessoa bonita no Brasil, apesar que a maioria é feia, mas tem uma boa quantidade de pessoas ao mesmo tempo que são bonitas. Porque, na verdade, apesar de ter, talvez, mais de, não sei quantas pessoas feias que tem no Brasil, mas são muitos milhões, muitos milhões de pessoas feias, né? Apesar de tudo, existe também, pode existir alguns milhões que são bonitos, né? Apesar que, talvez, a grande maioria é bem feio e os que não são feios, a maioria é mais ou menos, algo bonito mesmo e realmente maravilhoso e bonitão, realmente eu acho que é muito difícil. E aí eu quero falar dos programas de televisão, que você vê na televisão com uma MTV, de férias com eles, não sei o quê. Aí eu quero sair e contar um modelo lá, com uma bonita, limpinha, com os dentes branquinhos, sorrindo, super comunicativo e tal. Mas se você pensar bem, observar bem, for bem observador, você vai perceber que eu me sentia muito mal participando desse programa. Apesar de ser moderna, as pessoas sempre estão sorrindo com os dentes branquinhos, com o penhinho limpinha, e sempre fazer maior festa e deitar na cama super gostosa e querer uma diversãozinha, parece tudo maravilhoso. Você fala, nossa, que gostoso, quero ser moderninho também. Só que em moderno, desde criança eu sou. Só que mesmo sendo moderno desde criança, eu sei que a vida não é desse jeitinho divertidinho e bonitinho como parece que é, mas na verdade não é. Porque se você realmente participar desse programa, você vai ver que as pessoas são mais esquisitas do que se imagina, né? De férias com eles, a gente vê. É um TV. Se você pensar bem, é muito esquisito, eu falo, sei lá, né? Se eu começar a ser igual a eles, basicamente eu me encher de tatuagem, basicamente eu vou me tomar cerveja, começar a tomar cerveja, dar uma de revoltado, quem sabe até ficar cabeludo. Apesar que, sinceramente, esse cabelo eu acho mais difícil, mas, né? Como se mistura com bosta, com bosta, realmente, sei lá o que que eu vou virar, né, meu filho? Mas se você pensar bem, apesar de você parecer bem moderninho, todo mundo com o dentinho branquinho ou pinha limpinha, aquela caminha fofinha, cheirosa, fala assim, ai que delícia, eu também quero dar aquela caminha comigo ainda gostosa, cheia de pessoas jovens, roupinha limpinha, cabelinho lisinho, cabelinho tudo bem penteado, apesar de tudo. Se você pensar bem, é esquisito, tem muita pessoa esquisita pra caramba, meu filho. Parece legal você ficar conversando com umas pessoas modernas, comunicativas, inteligentes, mas será que realmente já são inteligentes? Porque quem vai naquele programa é meio esquisito, deve ser porque a vida tá muito complicada mesmo. Porque se você pensar bem, o que você vai fazer lá, fica cheio de gente lá, parece tão legal, tão divertido, tão moderninho, tão enxerudo, com aquelas carinhas fofinhas, com esse dentinho branquinho, tão bonitinho, fofinho demais. Mas será mesmo que é tão legal? Será que eu teria coragem de beijar alguma mulher lá? Será que eu teria coragem de beijar algum gay lá? Nossa, cara, eu já vi uns carrinhos assim que parecem modelo lá, acho que até modelo, sei lá o que que é. Mas a maioria é tudo bem feio mesmo. E olha, eu sinceramente ia me misturar com aquelas pessoas. Olha, não sei, será que eu sou tão metido assim? Será que eu sou tão assim diferente, esquisitão? Será porque eu gostar muito na minha juventude, gostar de vestir roupa preta? Será que eu sempre gostei também de coisas bem bonitas e eu só gosto de coisas geralmente que tem mais a ver com coisa bonita? Mas essas coisas não são bonitas que você vê no exame. Parece tão fofinho, né? Tanta coisa assim. Mas será mesmo que eu que sou esquisito, eu que sou esquisitão? Ou será que eu sou muito xaiope, muito chato? Mas o que será, né? É esquisito. Será que eu sou vagabundo, ou sou aquele cacaipira, trabalhador, ou sou aquele vagabundo que só pensa em catar maconheira? Porque realmente, se eu fosse bem sincero, né? Até os maconheiros bem feinhos, eles são mais interessantes que aqueles deles lá daquele programa de exame. Eu sei que nem trouxeram gays que participam lá, nem trouxeram bissexuais, ou sei lá, quem mais? Se é homem com homem, mulher com mulher, ou as duas coisas, o bissexual, ou sei lá, que tipo de pessoas são aquelas. Mas eu acredito que tem pessoas lá que realmente é heterossexual também, eu já vi canhá lá que deve ser hétero mesmo. Tem uns canhá lá que são hétero, eu já vi até um canhá lá daqui de um cantor lá, que a mente nem é feia. Mas, pensando bem mesmo, é meio esquisito, sabe? Então, hoje eu vi uns maconheiros, meu filho, assim, vou ser bem sincero. Eu acho que sou meio safado, sabe que sou meu safado? Porque, pensando bem, são bem interessantes que eles ligaram de ex com... Né? E velha com ex na MTV. Vou ser bem sincero. Ó, tem uns maconheirinhos assim, bem... Pobretão, cabelo todo sujo, mas sabe o que são mais interessantes? Sabia? E sabia se eles eram modelos e eles acham que vão arrasar, meu filho? Eu sei que é difícil, eu sei que a realidade não é do jeito que a gente quer, não é? A realidade não é do jeito que a gente espera, de acordo com a expectativa que a gente tanto aguarda. Mas ser bem sincero, bem sincero mesmo. Mesmo que viver na miséria, tem uns maconheiros mais interessantes. Mas ser bem sincero. Eu sei que tem um pior que o outro, eu sei que tem maconheiros que nem quer estudar, não quer saber de nada. Mas pensando bem... É... Apesar que eu já vi até playboy que é maconheiro que não quer saber estudar e tem uma casa... Morre numa casa super chique, vai lá no interior de São Paulo. Um maconheiro lá de ouro verde lá, alto, magro, branquinho assim, rostinho bem lisinho, tinha marca de barba, bem lisinho. O rosto era bonito. Eu acho que eu não sei, eu acho que eu vi a casa dele uma vez, parece uma casa grande, bonita assim. Eu acho que a família tinha muito dinheiro, até maconheiro. Ele convidou... Ele convidou... Eu tava junto com meu irmão, assim, nós ia fazer aula de informática em 1989. Ele convidou o meu irmão se ele queria maconha. Meu irmão nunca quis, meu irmão falou assim que nunca gostou de drogas. É... Meu irmão... Ele... Ele... Naquela época... Em 1999, ele realmente... Ele realmente não queria saber nada desse negócio, assim, de experimentar drogas. Não queria saber nada disso. E dá pra perceber que tava levando a sério. Não vou dizer que ele é perfeito, que ele nunca seria capaz, né? Porque todo ser humano é complicado, passa por momentos difíceis. Mas realmente ele tava levando a sério de não querer realmente essas coisas mesmo. Parece que realmente ele não queria mesmo. Apesar que... Que às vezes é porque... Ele realmente viu que não tinha necessidade, né? Não tô falando que... Que o ser humano ele é perfeito. Que realmente ele... Ele realmente... Ele tem aquela atitude... A gente tá com convicção de que nasceu perfeito e super inteligente. E sabe tudo que vai acontecer no futuro, né? É tão assim, mas... Mas às vezes a pessoa viu que realmente não é necessidade, né? Fala assim, ah... Por que eu vou ter que ficar... Experimentando... Maconha, sei lá mais o quê. E percebeu que não tinha necessidade, né? Mesmo ele não ser imperfeito, mesmo... Qualquer ser humano... Às vezes... É... Perdendo o controle, eu sei lá o quê. Às vezes a pessoa vê que não tem necessidade, né? Porque... Né? E... E realmente... É... Tem maconha é o playboy, assim... Não é feio. É... Tem cabelo izinho. Eu realmente gosto de cabelo izinho. Apesar que... Eu nunca... Eu nunca pensei... Nossa... Esse cainha é muito atraente. Eu nunca liguei. Mas eu sempre percebi que ele não era feio. Mas eu nunca pensei... Nossa... É... Né? Realmente não era feio mesmo. Realmente não era feio, ó. Realmente não era feio. Realmente não era feio que é maconha, filho. Rostinho bem branquinho izinho. Tinha marca de barba. Cabelo é bem... Limpinho izinho. Tinha maconha de cabelo limpinho. É... O cabelo dele é bem limpinho. Limpinho. Castanhinho assim. Castanhinho escuro assim. Porque eu não gosto de castanhão em casa. Cabelo castanhão em casa. Mas eu gosto de cabelo castanhão escuro. Eu não gosto de cabelo cachealho. Quer dizer... Cabelo cachealho é bonito. Só que eu gosto mesmo de cabelo liso. E só gosto de cabelo escuro. Apesar que... Que eu não gosto... É... É... Assim... De... Vários tipos de pessoa. Que tipo de pessoa eu posso não gostar. Inclusive... Eu não sinto nenhum prazer. Geralmente por japonês. Ou... Chinês. Talendês. Indonésia. Freepen. Alguma Freepen. Pode ser que tenha alguns lá. Que pode ser que não seja feio. Mas depende muito da pessoa. Isso quando... Hum... Tem aquele olho puxado. Ou quando... O olho é mais grande. Cabelo izinho. Pode ser. Eu já vi uns bonitos lá. Até porque tem uns que estão misturados com o europeu. Outros são países indianos. Eu não acho feio. Apesar que... Normalmente o indiano não é o meu tipo de pessoa. Mas não é feio. Mas não é feio. Então o indiano normalmente... É... Hum... Cabelizinho. Não é feio. Parece que eu acho bonito mesmo. E fala... É bem atrente. Mas eu acho bem branquinho. Cabelo bemzinho. Escuro. Eu não gosto. Apesar que tem uns olhos bonitos. Mas... Mas... O olho não é... Sei lá. Mas... Realmente... É... É que eu acho complicado, né? Mas eu acho que o olho desse... Olha na boa. Tem uns olhos meio bonitos. Apesar de não ser meu tipo e eu jamais... Eu tenho intenção de querer alguma coisa com o olho. É... Pensando bem. É engraçado. Eu tanto falo que não quero nada com o olho. Mas sabe que é uma missão bem mais interessante? É que... É que é muçulmano. Fica em dúvida. Que é mais interessante. Porque eu acho bem branquinho, né? Mas... Em comparação em japonês. Italandês. Indonésio. Chinês. Coreano. Sul-coreano. Nossa... É claro que o olho... Um olho... É... Apesar de cabelo escuro ser muito bonito. Cabelo liso ser muito bonito. Cabelo escuro. Realmente um olho... Nossa... Às vezes eu fico tanto falando mal. Mas sendo bem sincero mesmo. É engraçado. Mas o olho é de mil vezes o melhor. Meu filho com um japonês, né? É engraçado, né? E realmente... Tão os olhos realmente... Para parar para pensar. E falar... Ah, mas só porque você está comparando? Não. Mas realmente não tem comparação, sabe? Não é questão que estou falando assim... Ah... É só porque é melhor. É questão... Que realmente... É... É... Não tem comparação. É realmente uma coisa que... Vai de 10 a 0, né? Meu filho. É engraçado. É engraçado. Eu acho que... Eu acho que... No fundo, no fundo... Sei lá, né? Eu acho que... Eu acho que não... Eu não sei. Porque eu tanto... Sou tão careta. Tão chato. Mas se eu pensar bem... Se eu fosse criança... Eu acho que não achar ruim não, meu filho. Mas se eu estou dando nó de 10 a 0... É porque o olho é muito bonito. Tem uns olhos bem bonitos. E no fundo, no fundo... Se eu fosse bem novinho, adolescente ou criança... Eu não ia achar nada assim... Nojento não, meu filho. Eu acho que um olho... Se for bem bonito, não deve ser nojento. Eu acho que não. Tem vários olhos, vários tipos. Porque quando a criança... Eu vi uns olhos bem bonitos, meu filho. Não. Eu tanto sou tão xaiope... Tão careta radical. Mas pensando bem... Quando a criança... Eu não achava eles feios. Eu não achava os olhos feios. É engraçado. Significa que... No fundo... No fundo... Eu meio que... Meio que... Fala assim... Nossa... Não é que... Na verdade... Até é... Assim... Bonito. Até é... Engraçado, né? Eu sou tão... Careta radical. Mas... A gente dá de 10 a 0 e fala que é bonito mesmo. Realmente... Na criança, meu filho... É... Eu não sei não. Porque tinha uns olhos bem bonitos. Eu acho que... Eu não sei não. Eu acho que não achava ruim não, meu filho. Eu acho que quem sabe eu ia até falar assim... Nossa, né? Que... Né? Que realmente... Eu me dei até meio bem assim. É engraçado. Né? Porque realmente é muito bonito e... E... Realmente... Eu ia ver assim... Nossa... Realmente... Sei lá, né? Porque... Mas... É interessante... Eu devia ter conhecido melhor essas pessoas. Pra ver... Será que é possível realmente? Porque se dá de 10 a 0... Eu acho que é possível realmente... É... Conhecer melhor e saber se realmente é possível. Sentir alguma coisa assim... Bem assim... Hummm... É estranho. Porque isso é bem bonito a ideia. Será que é... Será que é possível realmente você falar assim... Nossa... Né? Que... Eu cheguei lá e falei assim... Nossa... Realmente... É... Eu vi bastante beleza. Engraçado, né? Será que eu sou muito caipira? Será que eu sou muito... Caretão... Radical... Tá pensando bem, né? O cabelo é bem bonitinho... A pele é bem lisinha... Os olhinhos... Bem bonitinho... É... Eu devia ter conhecido melhor... Mesmo que não queresse dar um beijinho... Pelo menos podia ter conhecido melhor, né? Meu filho... Mesmo que não queresse... É porque... Beijar a boca... Não sei como que seria... É... Não sei como seria... Beijar... Um olho... Um rojo... Também não sei... Pera que tem um rojo muito... Tem uns rojos bem bonitos também... Agora... Japonês... Italandês... Indonésio... Olha... Olha... A hora da Filipina... Eu já vi uns que não são muito feios... Mas... Lá... Tem da Filipina... Que tem um verde... Que são... Meio branco... Tem uns que são... Meio branzeado... Misturado com o europeu... Mas a maioria... Parece um pouco... Com... Um... Misturado com o pé... E... Eu não gosto... Não... Eu não gosto... E... E também... Todos esses lugares de... Pessoas de olho puxado... É assim... Eu sei que... Os rostos já acham mais bonito... Até quando eles tem o olho puxado... Os europeus são mais bonitos... Mas quando tem o olho puxado... Assim... Realmente... Eles são bonitos... Até... Né... Mas... Apesar que tem japonês bonito... Tem também... Né... Não tô falando mal... Não tô falando que é feio... Só porque tem o olho puxado... É uma questão que... Não é o meu tipo de pessoa... Sabe... Eu já vi japonês... Parece modelo... Já fiz curso de informática... Que é meio de duas coisas... Tinha um... Um japonês... Que... Tipo... É bem... Zinha... Muito bonito... Parece um modelo... Magro... Assim... Mas... Realmente... Eu acho que não sinto nada... Sei lá... Se eu ver... Pessoa de cueca... Fazer musculação... Nem sei lá... Vai saber... Meu filho... Sei lá... Meu filho... Olha... Na boa... Me sinto mais tranquilo... Até... Nossa... Me sinto até mais tranquilo... Com outro tipo de pessoa... Meu filho... Nossa... Na boa... Na boa... Não tô... Eu sei... Parece modelo... Mas... Sinceramente... Nossa... Sei lá... Né... O roio... Eu prefiro ficar quieto... Porque eu não conheci direito... É... Eu ficar quieto... Mas... Tem vários tipos de roio... Né... Mas... Tem os atuais... Que são bonitos... Também... É... É... Amigé... O brasileiro... Tem... Oivo... Bonito... Só que... Realmente... Se eu conhecer direito... A pessoa... Será que eu vou querer... Realmente... É... Conhecer a pessoa melhor... Será que eu sou capaz... sentir alguma coisa, alguma intimidade, eu não sei né, é um mistério, porque realmente quando eu sou muito bonito, eu não vou dizer que é impossível, claro que não deve ser impossível não, não deve ser impossível, mas sabe quando você sente alguma coisa, mas no fundo, no fundo é meio assim, muito meio fraco, muito assim, assim, eu não sei, sabe, é um mistério, porque, porque vai que você conhece alguém que seja bem diferente dos outros, mas eu acho bem difícil mesmo, mas vai que você acaba conhecendo bem diferente e você acaba falando assim, ah, eu não quero muita intimidade, mas no fundo, no fundo, eu não tô me incomodando de, de, pelo menos, né, é, 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 ter conhecido, mesmo descobrindo que eu não quero nada de, 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 de atração assim, com bastante intimidade, mas eu vi que realmente, dá, pelo menos, pra, pra, dá, pelo menos, pra conversar com a pessoa, olha, pelo menos, a gente se conversou e, realmente, eu, eu descobri que, realmente, eu, não, eu não sei, né, troca nem sei, nem quero saber, porque, como tem várias pessoas, até o olho, é um mistério, porque, realmente, eu, eu acredito que não é o que eu quero, não é o que eu quero, mas, às vezes, pessoa tão bonita, que é um mistério, porque é um mistério, porque você fala, você fala tão mal de uma coisa, mas tem coisa que você fala tão bem, e na vida real, aquilo que você fala tão bem, pode dar errado, e, às vezes, é pior do que aquilo que você falou mal, porque tem vários tipos de pessoas, é, porque, apesar do cabelo ser importante, a cor dos olhos, a cor dos olhos ser importante, a altura, a pele, a cor da pele, apesar de ser importante, existem vários tipos de branco, existem vários tipos de moreno, existem vários tipos de pessoa, então, então, aí que tá, entendeu, você, fala, é, então, não tem como ser 100%, olha, eu vou gostar da pessoa, é, só, é igual o cabelo iso, né, porque o que eu gosto de verdade de cabelo iso, que significa que, que eu vou gostar da pessoa, ah, porque tem cabelo iso, ah, porque é branco, ah, porque é jovem, isso não significa que a pessoa é melhor que os outros, ou que realmente estou interessado na pessoa, entendeu, porque tem vários tipos de pessoa, existem vários tipos de pessoa, é aí que tá o problema, né, existem vários tipos de pessoa, né, é aí que tá o, o, o erro, né, você querer tanto idolatrar uma pessoa, e quando chegar a hora H, que você vai realmente sentir prazer pela pessoa, você descobre que aquilo que você tanto esperava que ia ser maravilhoso, você descobre que aquilo é bem mais simples, não tem mistério nenhum, não tem, não tem segredo nenhum, e, às vezes, você descobre que aquela pessoa que você tanto achou sem graça, às vezes, acaba, acaba até, foi assim, ah, sabe, no fundo, eu até achei, assim, mais, assim, agradável, apesar de não ser meu tipo de pessoa, aí que tá, entendeu, porque tem vários tipos de pessoa, existem vários tipos de pessoa, apesar da cor, da pele, do cabelo, do tipo de cabelo, do tipo de olhos, do tipo de braço, do tipo de barriga, tudo isso é importante, mas, é, é difícil você dizer que é 100% aquilo, apesar de você pode até levar a sério, você pode até levar a sério, só que o problema, é, o problema é que qualquer pessoa pode ter cabelo liso, qualquer pessoa, é, tem vários tipos de diversões, entendeu, tem vários tipos de pessoa cabelo liso, tem vários tipos de brancos de cabelo liso, entendeu, tem vários brancos de cabelo liso, de cabelo escuro, é, aí que tá, né, aí você fala, mas tem vários tipos, é, realmente, eu não acompanho muito esses tipos diferenciados, mas acredito que, se você pesquisar mesmo, deve ter vários tipos de pessoa mesmo, deve ter vários de pessoa, ninguém branco, mas, assim, com o rosto, assim, com o nariz diferente, ou a boca diferente, ou até aqui outro com um olhar diferente, aqui outro com, com um corpo diferente, tem vários tipos, né, esses, vários tipos, e, vários tipos de, de características, de feições, é, aí que tá, né, você tem que ser sincero, você tem que acompanhar uma pessoa que você mente tá interessada, né, você precisa se motivar e, realmente, se aproximar de uma pessoa que você, realmente, se sente mais à vontade, né, é, porque se você for conhecer melhor as pessoas, vai descobrir que, que, realmente, existe vários tipos de pessoas, né, existem vários tipos de pessoa, entendeu? Entendeu? E, claro, é que a gente pode ir, só tinha um, 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 magrel, assim, não é fecho o cabelo, não sei se é muito liso, apesar que tinha um irmão que é mais baixinho, mais musculzinho, que é mais novinho que ele, que, que, é, é, também é bem branquinho, só que o cabelo, não sei se é mais liso, mas, eu acho que é, um cabelo, assim, talvez seja mais liso, não sei, e tinha outro irmão, que é um pouco mais moreno, né, os dois eram bem branquinhos, um magrelinho, um magrelo e o outro mais novinho, que é mais musculoso e mais baixinho, um pouco mais baixinho, mas tinha outro que é mais alto e mais bronzeado, tinha o cabelo meio preto, que, uma vez, tem que comentou, eu tava saindo, assim, né, aí ele me comentou, ele não é feio, nenhum dos três era feio, ele era tudo, três irmãos, saindo em Rocha Paulista, mas, é, e às vezes, eu brincava de pega-pega, lá na rua, às vezes, a gente, eu mostrava, assim, é, uma vez, eu mostrava uma coisa pra eles, conversava, uma vez eu mostrei, é, não sei se é a fita cassete do Tardal Junior, parece que eles gostavam, achava interessante o Tardal Junior, e ele tava em frente, a casa dele tinha um pé, tinha outras casas do lado, tinha uma casa aqui, a dele tinha outras casas que eram de outras pessoas, e aqui, parece que tinha um pé de manga, e pra lá, era a rua, e depois tinha várias casas na rua, ela era no interior de São Paulo, Cachorro Paulista, na cidade de Cachorro Paulista, no interior de São Paulo, na parede do Paraíba, e tinha várias casas, e um pouquinho mais pra lá,